De forma unânime, o STF derrubou nesta semana uma liminar que proibia que humoristas fizessem sátiras e piadas com políticos durante o período eleitoral. De acordo com os ministros do Supremo, a proibição feia o direito constitucional à liberdade de expressão. A decisão foi comemorada por comediantes do país inteiro. Fábio Puchat, da Record, é um dos que estão felizes da vida com a situação. Em entrevista à jornalista Cristina Padiglione, o humorista explicou que o Porta dos Fundos, canal do YouTube do qual participa, já foi censurado pela liminar. Ostentação. Fábio Puchat mostra a reforma de apartamento luxuoso. O garotinho tirou um vídeo do ar. A gente botou de volta. Ganhamos da justiça. Os políticos querem que a gente pare de fazer piada justamente num momento em que mais precisa ter piada, e ter brincadeira e discutir as coisas, porque o humor não conclui nada. O humor levanta as questões. Então, achei muito importante essa vitória, revelou. A decisão do STF deve afetar Fábio Puchat diretamente. O humorista chegou a visitar o Supremo durante o debate sobre a derrubada da liminar. A gente estava com boa expectativa, que bom que deu tudo certo. Fiquei feliz de ter podido ir lá no STF, eles me receberam super bem. E a decisão é boa não só para todo mundo que faz comédia, já que nenhum cidadão poderia fazer piada nem no WhatsApp nem no Facebook. É claro que para os comediantes abrisse um novo caminho. Agora estamos amparados pela lei. Ou melhor, a gente não tem a lei para não nos desamparar. Que era o que estava acontecendo, disse. Neste fonte com, vírgula data tem apostlideron changes rid igual apóstrofo apóstrofo.